Michina Mananda, e irei dar continuidade ao tema. Como já foi dito por meus colegas, a violência contra a mulher é um assunto de extrema importância, porém tratado com descaso. E é dessa forma que hoje eu irei trazer algumas das funções do Legislativo no combate à violência contra a mulher. Para isso, farei uso do artigo 61 da Constituição Estadual de Minas Gerais, que nos incisos 2, 5 e 12 vão trazer algumas das responsabilidades do Legislativo. Sendo essas, inciso 2, as diretrizes orçamentárias, inciso 5, plano de desenvolvimento, inciso 12, organização da Defensoria Pública, Polícia Militar, Polícia Civil e dos demais órgãos da administração pública. Mediante a leitura desses artigos, nós podemos ver que cabe ao Legislativo não só a formulação de leis e políticas públicas, mas também a distribuição orçamentária para as instituições que propõem a rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, para que essas instituições possam executar suas funções de forma completa. Cabe ainda ao Legislativo a fiscalização, se esse orçamento que está sendo distribuído tem sido suficiente para as instituições e usado da forma devida. Desse modo, hoje eu vou trazer algumas deficiências que existem nas instituições que acompanham a rede, que são ocasionadas pela omissão do Legislativo. As primeiras instituições que vou trazer é a Polícia Militar e a Polícia Civil, pois são essas onde as mulheres vítimas de violência vão ter seu primeiro acesso em busca do seu direito e buscando amparo e proteção nesse contexto. A gente imagina que essas instituições, essas delegacias estariam aptas para receber as vítimas, porém, não é o que acontece. Devido à falta de investimento e fiscalização do Legislativo, hoje essas delegacias encontram trabalhando com um número insuficiente de funcionários, esses poucos agentes atuantes não têm a capacidade de vida, são poucas viaturas, instrumentos para trabalho, e as próprias delegacias, por diversas vezes, não possuem a infraestrutura necessária para receber as vítimas devido à alta demanda. A outra instituição que vou citar é a Defensoria Pública, que, como diz no inciso 12, também é responsabilidade do Legislativo, e segundo o Wilson Halak, ela não está inclusa na lei de responsabilidade fiscal, sendo que a lei exige que o Legislativo amare a instituição. Dessa forma, hoje a Defensoria Pública atua com um orçamento próprio, o que delimita e multa a sua atuação na rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Por fim, e não menos importante, existem também os projetos públicos, as políticas públicas que visam amparar as grandes instituições e melhor atender às vítimas de violência, como é o caso do Bem Me Quero. O Bem Me Quero, como as demais instituições, também tende a ser, é obrigação do Legislativo amparar o orçamento e fiscalização, porém, como as demais instituições, o orçamento distribuído, para o Bem Me Quero hoje, é insuficiente, o que ocasiona uma deficiência estrutural e humana na hora de fazer o atendimento às vítimas de violência. Mediante a tudo isso que foi dito, a tudo que ainda vai ser dito, nós podemos ver, sim, que existe um descaso do Legislativo com as instituições que acompanham a rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, o que interfere diretamente na atuação das instituições e colabora para a continuação da violência doméstica no nosso cenário social. Assim, eu passo minha palavra para o integrante Pedro Campos.